Agora, Pepa, se a gente olhar desde quarta-feira, que foi o anúncio, vazou antes, né? Então, não vamos pegar o fechamento de quarta. A gente tem que pegar o fechamento de terça-feira, né? Pô, o dólar está subindo mais de 4% desde então, batendo lá. Não está agora, hein? Eu não consigo ver aqui porque eu estou nas perguntas do pessoal. O pessoal está brigando por causa de Bitcoin sempre, né? Eu vou pegar aqui. Então, o dólar está subindo mais de 4%, a Bolsa provavelmente caiu mais de 3%, o índice de fundos imobiliários caiu e o juros subiu de uma maneira muito forte, subindo mais de 1% cheio os juros de longo prazo no Brasil. O caminho mais grave. Mais grave. E aí, isso daqui, acredito, tem uma relação maior com o anúncio de tentar isentar as pessoas que ganham até 5 mil reais, pagamento do imposto de renda e tributar os super ricos. Acho que o primeiro ponto que a gente tem que entender, né? Cara, o quanto, e se você já fez essa conta, se você já viu outros economistas, o quanto que a gente está falando aqui de desonerar nas pessoas que pagam imposto de renda até 5 mil reais, o quanto que a gente estaria abrindo mão de arrecadação de imposto daqui? O número que é estimado é ao redor de 45 a 50 bilhões de reais. Há quem no mercado chegou a 100 bilhões de reais, mas acho esse número muito estourado, exagerado. Estamos discutindo em alguns grupos, aí tem gente que tem acesso à base antiga do imposto de renda. Então, em breve teremos esse número. Legal. Mas o número é esse, basicamente é esse. Respondendo a sua pergunta, o número é em torno de 45 a 50 bilhões de reais. Legal. Uma coisa que eu estava fazendo conta aqui, eu falei, cara, vamos pegar... Aí eu fiz o seguinte, eu peguei a tabela da imposto de renda sobre pessoa física, lá em 1996. E aí eu vi que quem ganhava até 900 reais era isento do pagamento do imposto de renda. E aí, poxa, no Brasil hoje, quem ganha a partir de 2.259 reais já paga imposto de renda. Falei, vamos pegar lá os 900 reais, que a pessoa era isenta em 1996, e corrigir pela inflação, pelo IPCA. E vamos ver quanto que dá. E eu estou até aqui com o resultado da calculadora do Banco Central, do cidadão do Banco Central. Peguei 900 reais em janeiro de 1996 e corrigi para outubro de 2024. E dá exatamente 5.089 reais. Ou seja, se a gente fosse, de fato, corrigir a tabela do imposto de renda desde 1996 pela inflação, hoje as pessoas que ganham até 5.000 reais, se a gente for corrigir minimamente pela inflação, elas deveriam ser isentas. Isso se a gente quisesse corrigir pela inflação esse valor de 900 lá atrás. Você acha que é justo fazer isso? Tipo assim, então, pô, para a gente continuar. Porque, assim, se a gente não corrige a tabela do imposto de renda, você começa a tributar as pessoas que ganham cada vez menos. Então, você acha que foi... A primeira pergunta é... Você acha que é justo fazer esse ajuste na tabela do imposto de renda para a pessoa física? Ou seja, as pessoas que ganham até 5.000 de fato serem isentas, porque se for corrigir de acordo com a inflação, é o que a gente fazia lá em 1996? Só para atender a pergunta do Pepa aqui, parece que apareceu algum bombeiro aí desde que começamos o podcast, porque... Marretado o dólar? É, 5.96. Opa! Tiraram o bode da sala. 5.96 parece uma coisa boa para a gente agora. Pelo menos está aqui no Broadcast. Está aqui, o Broadcast é a fonte, tá bom? É, olha, como nós vamos ser vistos por vários dias, esse 5.96 já vai ser passado, né? Bom, vamos tentar responder. A minha resposta à sua pergunta é claramente acho necessário, acho justo e necessário corrigir a tabela do imposto de renda. Eu vejo na minha visão de economista, de longo prazo, o mundo tem três questões econômicas a serem atendidas. Uma é a emergência climática. A emergência climática é, nesse momento, a coisa mais importante e vai exigir, vai consumir muitos pontos do PIB para que ela seja atendida. Então, o Estado vai ter que consumir muito, setor privado, muito para se adequar às questões da emergência climática. Então, vamos resolver isso. A outra questão é a questão da inteligência artificial. A inteligência artificial vai criar um enorme exército de desempregados. Então, ela pode ter um efeito sobre o setor de serviços semelhante ao efeito da robotização do setor industrial nos anos 90, 80, 90 e 2000. Então, vai gerar aí uma queda em termos de valor real e isso produz uma concentração de riqueza muito grande, porque as empresas vão ganhar um valor enorme. Nós já tivemos um aumento no valor de mercado de algumas empresas americanas que se aproximam a 10 trilhões de dólares. Esse ganho nos últimos dois anos, que é por conta da inteligência artificial. E a outra coisa que eu acho fundamental para o longo prazo é a questão da desigualdade social extremada que a gente está construindo. Já tem e deve aumentar. Isso gera uma instabilidade social e política muito grande e que precisa ser analisada pelos economistas. Está sendo analisada pelos economistas em todo o mundo. Então, são as três grandes questões. Então, tudo que vá na direção disso, eu acho que é necessário. Essa questão do imposto de R$ 5 mil está dentro do que eu coloquei aqui. É uma questão que está ligada à desigualdade social. Nós precisamos resolver isso. Sobretudo porque você coloca a conta justíssima que, em 1996, o quadro era esse. Nós vamos repor o quadro de 1996. E nada mais justo que quem ganhar mais pague mais. Perfeito. Então, tem coisas que são absurdas na nossa estrutura tributária. O fato de que pessoas que ganham muito terem direito ilimitado vão continuar com a conversa. Perfeito. E eu acho que é legal esse do Justo também porque eu peguei uns dados aqui porque é diferente a alíquota nominal que a gente tem, o imposto sobre a renda, da alíquota efetiva. E aí, recentemente, eu li um livro muito legal, eu sempre falo dele aqui, até eu chamei ele para fazer o podcast, a gente fez um podcast muito legal, que é o Pedro Fernando Nery, que ele escreveu o livro Extremos. E aí, ele pega nesse livro e traz qual que é a alíquota efetiva por faixa de renda da população. Ou seja, o quanto de fato a população está pagando de imposto em cima da sua renda. Então, é imposto pago sobre a renda que a pessoa recebeu. É diferente da alíquota que a gente vê na tabela, né? Porque a alíquota que a gente vê na tabela é progressiva. Quanto mais se ganha, mais se paga. Mas aí, o que o Pepa falou, né? Pô, você tem pessoas ali que têm isenção do imposto porque passou no médico ou paga uma escola particular para os filhos, uma faculdade caríssima e vai tendo abatimento do imposto de renda que ele deveria pagar, né? E uma boa parte dessas pessoas, como PJ, tem outras fontes de renda que são isentos do imposto de renda. Então, é, imposto pago sobre renda, que é de fato o que vale. E aí, no Brasil, a gente tem uma anomalia. A faixa de renda que mais paga imposto de renda são as pessoas que ganham por mês entre 15 e 20 salários mínimos. Essa galera tem uma alíquota efetiva de 11%. Então, veja, é muito diferente da tabela do imposto de renda de pessoa física. Por quê? Porque tem abatimento de imposto, tem várias outras fontes de rendas que são menos tributadas ou são isentas, né? Então, a alíquota efetiva da galera que ganha entre 15 e 20 salários mínimos por mês é 11%. É a máxima. Depois disso, começa a cair. As pessoas que ganham entre 60 e 80 salários mínimos por mês pagam uma alíquota efetiva de 8%. As pessoas que ganham mais de 320 salários mínimos por mês pagam uma alíquota efetiva de 5%. As pessoas que ganham mais de 500, 600 salários mínimos por mês pagam 3%. Então, você veja, ela sobe um pouquinho aqui na renda e depois, conforme a renda vai subindo infinitamente, a alíquota efetiva vai ficando cada vez menor. Ou seja, apesar da alíquota lá, a tabela progressiva, no Brasil, o que acontece efetivamente é que quanto mais se ganha, menos se paga de imposto. Então, de novo, né? Você acha também justo essa proposta, no final das contas, de isentar aqui e tributar mais os mais ricos. Totalmente. Eu acho que é fundamental. Porém. Legal. Vamos ao porém, né? Essa era a parte que eu queria entrar. Porém, é. Qualquer benefício que esse povo todo teria com essa isenção já pagou nesses últimos três pregões com o aumento da taxa de juros real. Você, quando aumentou a taxa de juros real, empobreceu todo mundo. O que o cara está ganhando aí com a sua isenção de imposto de renda que vai prevalecer em 2026, ele vai pagar ao longo de 25, 26, 27, talvez para a vida toda porque aumentou a taxa de juros. Essa discussão trouxe um choque sobre a credibilidade, um choque negativo de credibilidade do governo que arregaçou com o cenário. A gente poderia ter um cenário benéfico mesmo com o plano modesto que a gente teve de ajuste fiscal, a gente poderia estar caminhando para uma queda da taxa de juros, poderia estar caminhando para uma queda do dólar, o dólar podia estar ali em 5,60, 5,50, para onde ele ia. Agora, o dólar bateu 6,12. A taxa de juros subiu 1% e tem esse rombo todo. Por que eu acho que isso aconteceu? Eu acho que a melhor sociedade que existe é a democrática. nós temos o direito de eleger as pessoas que nos governam, as que fazem as leis e as que tentam não seguir as leis, tem o governo e a gente pode eleger todo mundo. E o que fica implícito na democracia é que as grandes decisões sobre a alocação dos escassos recursos que nós temos vão ser feitas no âmbito da lei e da execução da lei pelo governo e pelos legisladores. Acontece que nem sempre esse processo ele é claro. Decisões importantes como a reforma da Previdência não ficaram claras para toda a população. E era importantíssimo que tivessem ficado claras. Porque se elas ficarem claras, as reformas podem ser mais adequadas, elas podem ser defendidas pela população. Agora, quem votou a reforma da Previdência não fez uma boa discussão. Essa discussão do imposto foi muitíssimo mal feita. Foi péssimo. O primeiro efeito que ela trouxe foi jogar na mesa uma desconfiança enorme. Se a gente já tinha dúvida do compromisso desse governo, com o ajuste fiscal, o que ficou claro foi que essa medida veio, junto com o pacote, como imposição da ala política do governo para tentar compensar de maneira populista os estragos que um ajuste fiscal teoricamente traria sobre a popularidade do presidente. Então, a tese básica da ala política, o Rui Costa e o outro era o ajuste fiscal vai custar muitos pontos de credibilidade e popularidade do Lula. Nós temos que, junto com essa medida impopular, jogar uma grande medida popular. Qual medida? Pumba! Vamos jogar essa história do imposto de renda. Os caras não estudaram isso. Fizeram o head do capital político. Fizeram o head do capital político. Boa! Eu não tinha colocado nesses tendos coortes. Fizeram o head. Aquele head texano, meio maluco, sabe? Que ela tem dois revolvers na cintura. Não serviu para nada. Foi uma coisa biruta. O cara estava comprado no papel, vendeu a opção, estava redeado. Está porra nenhuma. O papel cai 30%, quero ver, explicar para o cliente que você está redeado. aí a história toda é essa. Foi uma discussão que veio, ela teve um resultado prático apenas, eliminar a credibilidade na política fiscal. Por quê? Porque foi vista como uma medida populista, uma medida que tem como objetivo apenas restaurar a popularidade do presidente. Feita num momento sem nenhuma discussão. Veio jogar a bomba, e pronto. Eu acho que teve o efeito reverso, porque o que custou já até agora não aparece no momento para os eleitores, mas no ano que vem vai aparecer pelos resultados dessa taxa de juros real tão elevada e do dólar tão elevado. A picanha vai ficar mais cara. O pão vai ficar mais caro? O pão vai ficar mais caro. E vai ter menos emprego para todo mundo, porque a taxa de juros real vai fazer um efeito muito grande. Então, qual seria a forma ideal de fazer isso? Discutir com todos. Fazer uma boa discussão, levar para o Congresso. Tem mais coisa para ser discutida além dessa. Essa questão da isenção do imposto de renda, tem a questão dos subsídios. Estou vendo todos os jornalistas acordaram que nós temos 500 bilhões de reais de subsídios. É uma sacanagem isso. Curiosamente, quem deu o start nessa história toda foi a Dilma Rousseff. Quando, com medo da desaceleração da economia por conta do Taper Tantrum, do Ben Bernanke, o faniquito que o mercado teve com um aviso do Ben Bernanke, que era presidente do Fed, o mercado começou a cair, a Dilma ficou com medo de uma recessão, fez um conjunto de medidas de incentivo, só que as medidas de incentivo partiam da isenção tributária para uma série de setores. Com a nossa Previdência arrebentada, os setores que mais empregam no Brasil não contribuem de maneira adequada para a Previdência, o que é uma excrescência. Uma excrescência com a desculpa que eles estão criando empregos, que é uma farsa. Tudo isso precisa ser discutido pelo brasileiro, por todos os brasileiros. Todo mundo precisa saber os trade-offs que nós temos, o que é o custo disso, quais seriam os benefícios que nós teríamos e esses temas não são discutidos. Agora vem o governo com esse míssil na cabeça de todos nós e a discussão vai ser mal feita. Eu fico com medo, eu comentei isso ontem na reunião que a gente teve lá no escritório, eu fico com medo do seguinte, aqueles que querem detonar o governo Lula, eles podem utilizar isso como uma janela de oportunidade, fazer algo parecido como foi feito com a Dilma. Tinha aquelas pautas bomba no governo da Dilma, que o, como é que é o nome dele, o presidente do Congresso? Cunha, Eduardo Cunha. Cunha fazia, aprovava aumento de despesa todo o tempo e ia detonando o governo. Eles podem fazer, agora, eles aprovam a isenção do imposto que é lá 45, 50 bilhões de reais e não aprovam o aumento do imposto. Eles podem fazer, eu vi o Salles falando aí hoje no Instagram em alguma reunião que ele estava participando que fazia isso, vamos aprovar com certeza a isenção do imposto para quem ganha até 5 mil reais, agora, não vão aprovar o aumento dos impostos para que o governo se vire e corte despesas onde quem tem que cortar. Se for isso, você aumenta o rombo que a gente tem. Eu acho que foi, então, uma medida que queimou o filme de uma coisa que deveria ser encaminhada com carinho, com maturidade, com senioridade que esse governo deveria ter, afinal, Lula já é um sínior em termos de ser presidente e deveria conduzir isso da melhor maneira possível. Foi feito de maneira muito absurda, queimou o filme disso e trouxe uma situação de instabilidade enorme para o mercado.